Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo à minha casa. Nesse canal aqui eu mostro mais coisas da minha casa, do dia a dia, ao contrário do outro canal que eu tenho, que chama O de Casa. Se você ainda não conhece, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que eu falo mais sobre arquitetura e decoração, já que eu sou arquiteta. Antes de começar, acho que é o primeiro vídeo aqui do canal que eu apareço, que eu me apresento, eu queria saber quem veio lá do O de Casa. Eu estou muito feliz de vocês terem aderido a esse novo canal, porque eu queria muito um espaço para poder falar mais à vontade com vocês de coisas do dia a dia da minha casa. E o assunto de hoje é sobre Mop Spray. Todo mundo sabe aqui no YouTube que eu sou apaixonada por Mop Spray. Se você estiver pesquisando Mop Spray para comprar, eu tenho certeza que você já esbarrou em algum vídeo meu fazendo comparativo, apresentando Mop Spray. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu uso o Mop Spray para varrer. Esse Mop é o único do mercado que você não precisa varrer, que você consegue varrer e passar pano ao mesmo tempo. Mas é uma manutenção diária. Se sua casa estiver muito suja, aí eu recomendo você passar o aspirador ou dar uma varrida mesmo antes com a vassoura. Mas aqui em casa, o diarista veio ontem. E eu vou mostrar para vocês como ele faz manutenção do dia a dia numa boa. Então, o piso assim, você olha, ele está branquinho, nem parece que está sujo. Mas vocês vão ficar chocados do quanto de sujeira ele pega. E eu acho esse utensílio muito prático. Porque você já varre, já vai passando pano, já deixa o piso brilhando, cheiroso, perfeito. Eu vou mostrar para vocês. Vocês não vão conseguir ver muito bem a sujeira, apesar de que eu olhando já consigo ver o piso pretinho. Aqui em casa, o porcelanato é branco e espelhado. E é o pior porcelanato, assim, para aparecer sujeira. Mas depois que você domina, ele é tranquilo de lidar. Todos os dias é que eu passo o Mop Spray e é muito rapidinho. E o porcelanato está sempre limpinho. Eu vejo gente falando que, ah, eu nem vou usar o porcelanato branco ou o porcelanato claro e espelhado, porque a manutenção é difícil. Se você usa o Mop Spray, não é difícil. Acho que é por isso que eu defendo tanto o Mop Spray, porque lidar com esse piso aqui no dia a dia com pano e coisas tradicionais é muito difícil. Ele embaça, ele fica sujo, não dá aspecto de limpo. Mas com o Mop Spray é muito tranquilo e eu vou mostrar para vocês. Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço essa limpeza rapidinho e o tanto de sujeira que sai. Gente, vocês vão ficar chocados. Ele é melhor que aspirador. E assim, um dia, se vocês quiserem, eu faço até um comparativo. passando o aspirador numa área e passando ele para vocês verem que ele pega muito mais pó. Bora lá ver essa limpeza, então. Bom, eu vou começar mostrando para vocês minha coleção de paninhos para Mop. Eu já tive vários Mops e quando eles quebravam, eu guardava os paninhos. Porque eles servem todos, servem em todas as marcas. Dá para você continuar usando em Mops de outras marcas. Então na hora de comprar, vendem paninhos muito baratinhos aí pela internet. Tem os melhores que são mais grossos. Esses últimos aí mais fofinhos são do meu Mop a vapor. E aí é só colocar o paninho no Mop, eu não tenho que pôr a mão, nada. E sair arrastando pela casa. Eu limpo a casa muito rápido com isso. Eu demoro cerca de 15 minutos para varrer a casa toda, no máximo. Eu ouço muita gente falando que esse Mop ele arrasta a sujeira, ele não pega. Mas gente, qualquer Mop que você for usar, ele não vai sumir com a sujeira. A sujeira está lá, não sei que você passe um aspirador que chupe a sujeira. O segredo desse Mop é você ir juntando mesmo como se fosse varrendo. E aí você consegue recolher toda a sujeira. Depois que você dá essa varrida inicial, pegando as partes mais grossas, pelos e cabelos. Aí sim você pode passar ele naquele jeito de vai e vem, como a gente faz com o pano de chão. Aliás, a gente acostuma com o movimento de vai e vem que a gente faz com a vassoura e com o rodo com o pano de chão. E esse Mop ele é diferente. Você tem que ir empurrando a sujeira, como eu estou mostrando aí no vídeo. E gente, eu só varri a varanda e a cozinha. E olha o tanto de sujeira que ele pega. Eu acho que o vídeo nem é tão fiel, que na vida real isso aí é um montinho de sujeira mesmo. E aí você tem que fazer como você faz com a vassoura. Você tem que recolher. Só que ao invés de ser uma sujeira seca, é uma sujeira úmida. Então o que eu faço? Eu pego um papel higiênico e dou uma pegadinha na sujeira ali e já jogo no lixo. É muito prático. É muito mais prático do que varrer a seco, que vai levantando pó. Muito mais prático do que pegar com a pazinha. Que aí você fica tentando varrer a sujeira pra dentro da pazinha e a sujeira vai espalhando pra toda a parte. Assim fica um montinho pequenininho de sujeira que você pega com o papel. E depois também, todo o pó mais fininho que fica grudado no Mop. Eu só simplesmente tiro o tecido assim, enrolando, pra não cair sujeira no chão. Aproveito e dou uma passadinha pra dar uma limpadinha no Mop. E já coloco o paninho dentro da máquina. É muito mais prático varrer e passar pano ao mesmo tempo. E dentro do reservatório, eu deixo o desinfetante um pouco mais concentrado. E a casa fica muito cheirosa. Eu prefiro muito mais ele do que o aspirador. Eu acho que ele acaba recolhendo muito mais pó. E olha só a folga do aspirador que nem trabalhou hoje.